MÚSICA Porém eu já sabia que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver, só amarelo Eu poderia morrer, mas os meus vestes não Me aponta o meu filho e o meu lindo coração Oi, é canto de estrada À noite de cedo Teu corpo não tem louco Teus olhos têm veneno Que querem se eu soprar É grande eu te engano Os olhos nos meus olhos Ver que eu estou chorando Solamente uma vez A mesma vida Solamente uma vez E nada mais E nada mais E nada mais Uma vez nada mais Ele voltou E não a esperança Com a esperança Com a esperança que a nobreu caminou E quando este milagro realiza É o prodigio de amarelo É o prodigio de amarelo Eu sempre te respondeu Eu sempre te respondeu Que salto Que salto... Que salto, que salto Que salto, que salto Tu sempre contestando Que está, que está, que está